Olá, o repórter NBR está no ar com as informações do Poder Executivo Federal. Já está no site do Ministério do Trabalho a lista com os nomes dos beneficiários do PIS-PASEP. Os trabalhadores que ainda não sacaram o abono salarial ano-base 2014 têm até o dia 31 deste mês para tirar o dinheiro. O prazo para sacar o abono salarial do PIS-PASEP ano-base 2014 termina no dia 31 de agosto. Mais de um milhão de trabalhadores ainda não foram às agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica para receber o valor. Tem direito ao abono salarial de 2014 quem trabalhou pelo menos 30 dias com carteira assinada e com remuneração média de dois salários mínimos. Além disso, é preciso estar inscrito no PIS-PASEP há no mínimo cinco anos. O valor integral do abono é de R$ 880. Para saber se você tem direito ao abono, basta entrar no www.trabalho.gov.br ou ligar de graça para a Central de Atendimento Alô Trabalho, no número 158. Através do site do Ministério do Trabalho, possibilitando que, por município, os trabalhadores consultem ali e ali estará a lista daqueles trabalhadores que ainda não retiraram o seu PIS. A agricultura ajudou a conter a queda do número de empregos formais no país em julho. De acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, o setor criou mais de 4.200 postos de trabalho no último mês. No total, 94.700 vagas foram fechadas no país em julho. Apesar da retração, a queda é menor que a registrada no mesmo mês do ano passado, quando foram fechados 157.900 postos de trabalho. E as vendas pela internet tiveram crescimento expressivo nos últimos anos. Vamos ver os números aqui no telão. A receita bruta do comércio online em todo o país saltou de R$ 7,7 bilhões em 2007 para mais de R$ 30 bilhões em 2014. Isso representa um crescimento de mais de 290% no período. As informações fazem parte da pesquisa anual do comércio divulgada hoje pelo IBGE. Empresas em dificuldades como aquelas em processo de recuperação judicial vão poder vender os bens a outras companhias que estejam em melhores condições financeiras. E o BNDES vai apoiar esse negócio com uma nova linha de crédito anunciada nesta quinta-feira. O governo também vai garantir capital de giro a empresas que passam por momentos de turbulência. Serão duas novas linhas de financiamento do BNDES. A primeira voltada para a compra de ativos que são bens de valor que as empresas possuem. Serão R$ 5 bilhões até 2017. E os ativos poderão ser comprados de empresas em recuperação judicial ou em crise e com dificuldade de conseguir crédito. A ideia é transferir esses ativos de empresas em dificuldades para empresas que possam empregá-los na atividade produtiva, contribuindo para a geração de empregos e a geração de renda no Brasil. O BNDES poderá financiar até 100% dos bens, que podem ser imóveis, estabelecimentos comerciais, equipamentos e direitos de propriedade intelectual pelo prazo de até 10 anos. O ministro do Planejamento garante que não haverá nenhum tipo de aporte do Tesouro Nacional. São iniciativas que o BNDES fará com os recursos que ele já tem disponíveis na instituição e que não haverá nenhum tipo de equalização nem aporte de recursos do Tesouro Nacional. A outra linha de financiamento é para a capital de giro de empresas. Essa é uma linha que já existe no banco, mas que vai receber mais R$ 2,3 bilhões para somar um total de R$ 10 bilhões com prazo prorrogado para o final de 2017. As taxas de financiamento dessa linha também diminuíram. Por exemplo, para micro e pequenas empresas, a taxa no início do ano era de 11,59% ao ano e agora é de 9,5% ao ano. Esse programa é um programa de capital de giro com prazo de cinco anos, é um recurso que não existe disponível no mercado. A nossa intenção exatamente é atuar onde o mercado não está atuando. O objetivo das duas linhas, segundo a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, é aumentar a produção e o emprego no país. A nossa intenção, óbvio, sendo um banco social e de desenvolvimento, foi tentar trazer, nesse momento em que nós temos uma elevada taxa de desemprego, a economia em retração há mais de um ano e um volume expressivo de empresas em recuperação judicial. Apenas no primeiro semestre desse ano, 923 empresas entraram em recuperação judicial. É um número quase 90% maior do que o do ano passado, no mesmo período. Então nós buscamos como o banco poderia atuar de forma a preservar a atividade econômica, incentivar a atividade econômica e preservar empregos. Nos dias 4 e 5 de setembro, será realizada na China a reunião do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia. O presidente em exercício, Michel Temer, deve participar do encontro, junto com outros líderes mundiais, como Barack Obama, Angela Merkel e Vladimir Putin. Se confirmado no cargo a partir do julgamento sobre o impedimento de Dilma Rousseff, o presidente em exercício, Michel Temer, deve participar do encontro de cúpula do grupo, que acontece na cidade de Hanju, na China, nos próximos dias 4 e 5, em sua primeira viagem internacional. Eu acho que se o presidente Terino for confirmado, eu entendo que a principal mensagem que ele procurará transmitir é justamente a da transição política e do novo programa econômico. O que eu suponho, é onde eu suponho que ele gostaria de dar ênfase nessa ocasião. O G20 dá continuidade a uma agenda de recuperação da economia mundial pós crise de 2008, mas como tem acontecido no formato atual, também vai discutir outras questões. Essa agenda de saída da crise continua a ser uma agenda central no G20, toda a parte de coordenação macroeconômica continua a ser uma das linhas centrais de atuação do grupo, mas a agenda foi também se expandindo para outras áreas, como energia, combate à corrupção, comércio e investimento e outros temas desse tipo. Michel Temer também deve participar de encontros bilaterais com líderes de outros países, entre eles o presidente chinês. Na viagem prevista à China, Michel Temer também deve buscar oportunidades de negócios. A expectativa é de que o presidente participe de um encontro com empresários e investidores brasileiros e do país asiático, que atuam em diversos setores. Começou hoje no Senado o julgamento final do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. A previsão é que os trabalhos prossigam até a próxima terça-feira. Quem está à frente da sessão é o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Na abertura do julgamento, ele lembrou aos senadores que devem ser deixadas de lado posições ideológicas, preferências políticas e inclinações pessoais. E orientou que os senadores atuem com máxima isenção e objetividade. A sessão de hoje está reservada para ouvir testemunhas de acusação. Dilma Rousseff deve apresentar sua defesa no plenário na segunda-feira. Até o final dos Jogos Paralímpicos, a programação cultural da Casa Brasil, no Rio de Janeiro, segue intensa. O espaço criado para divulgar o país no Boulevard Olímpico, no Pierre Mauá, apresenta hoje opções de diversão bem cariocas. Tem samba e bossa nova. Quem estiver hoje na cidade vai poder conferir a partir de agora, sete da noite, o show Para Sempre Vinícius, em homenagem à obra do poeta e compositor Vinícius de Moraes. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às oito da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto